Se você já for gente fina, deixa seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist do canal pra ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o culto ao Sol, que é o culto a Baal ou Lúcifer, né? Que é o culto que eu já expliquei sobre esse canal, do qual os Luminatis fazem parte, tá? Que é a nata da maçonaria. Eu não tô falando aqui de mações níveis baixos que não sabem do que estão fazendo. Tô falando de níveis 30 pra cima e de aqueles que controlam os mundos que estão em níveis não acessíveis, ok? Deixar isso claro aqui no início. Eu também não vou me prolongar muito sobre toda a simbologia que eu vi na abertura e tudo sobre esse culto. Vou fazer isso num próximo vídeo, tá? Nesse daqui eu quero falar especificadamente de uma parte da cerimônia de abertura, em que eles mostram o Sol, tá? Então antes de começar, Deuteronômio 17, 3. Que se for a servir a outros deuses e se encurvar a eles, ou ao Sol, ou à Lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então o que eles fazem aqui é nada mais do que tá escrito pra Bíblia que não é pra fazer, ok? Então, eu vou falar um pouco sobre o Van Allen. Se você ainda não viu nenhum vídeo sobre Terra Plana aqui no meu canal, o link vai tá aqui na descrição, se você não sabe do que eu tô falando, né? Chegou nesse vídeo agora. E se você também não viu nenhum vídeo sobre o Van Allen, ou o que seria o Domo na Terra Plana, por favor, chequem todos os vídeos que eu tenho sobre esse, são um monte. Então eu não vou passar aqui o link de cada um deles, tem vários e vários sobre eles na playlist que vai tá na descrição, tá sempre na descrição. E eu também vou deixar nos comentários, tá? Então esse seria o formato do tal Van Allen, né? Ele também é o formato da geometria do infinito, né? Como alguns chamam, é, geometria sagrada. Pra mim não é, não é sagrada não, mas é, ela representa o formato do infinito, tá? É o formato, como eu já falei, eu tenho alguns vídeos sobre isso na playlist também, vocês podem checar lá, sobre o Wing Yang, né? Esse é o formato que seria, a forma Wing Yang em cima. Seria o formato de tudo, desde a coisa menor, desde o átomo, das nossas células, dos embriões, até dos nossos, dos nossos, é, sete chakras do coração e tudo mais, tá? Até uma maçã tem esse formato. Então seria a nossa Terra também ter esse formato. E esse seria o Van Allen acima, uma camada energética, né? Que serviria como esse Domo. Então, só resumindo bastante aqui, então, se você ainda não ouviu falar sobre isso, por favor, chequem lá no, no, nessa playlist, tá certo? Extensivamente eu falo sobre isso. Então, novamente, formaria até, é, como eu estou dando até o continente da África, teria esse formato, né? A Lei Áurea, como chamam também, né? Twin e Espiral. Também formaria as placas tectônicas, teriam esse mesmo formato, tá? Eu quero que vocês, é, deem atenção, principalmente, ao vídeo que eu falo sobre o Van Allen e o Sol. Como que eu, nele eu discuto que é possível que o próprio Sol, ele tenha o seu Van Allen, né? E o que a gente estaria vendo seria, é, a projeção dessa energia, tá certo? Agora, é, o que tem a ver com a Terra Plana e a cerimônia de abertura, né? Coincidência ou não, tá? Esse canal chamado Mark Sargent, é um canal, um dos maiores canais sobre Terra Plana, na gringa, né? Então, independente se ele é um Xil ou não, né? Porque eu, pessoalmente, não confio nem na minha própria sombra. Você deveria só confiar em Jesus e é o que eu faço, tá? Independente de como você chame o nome do seu Messias, também, isso é irrelevante pra mim. Mas olha que estranho, esse cara, ele me posta um vídeo, é, chamado assim, uma, uma, algumas inspirações visuais para os Terra Planícias, né? E nele você tem isso daqui. Ele posta um vídeo extensivo só com essas imagens. Na hora, eu falei, poxa, esse daqui é o cinturão de Van Allen, né? Aquele mesmo que a gente tá vendo aqui. E aí, quando eu tô assistindo a cerimônia de abertura das Olimpíadas, eles colocam exatamente a mesma coisa pra representar o Sol. Então, eles colocam o cinturão de Van Allen em uma chama, né? Pra representar o Sol. Qual disso, né? Qual a coincidência disso? Então, pra vocês verem, além do que eu vou falar, né, num futuro vídeo, sobre toda a simbologia que tinha, então, esperem ele, sobre todo esse culto ao Sol. Reparem como eles têm certeza de como funciona o Sol, né? Eles sabem que ele tem o seu próprio Van Allen. Ele não é exatamente aquela bola de fogo que eles nos contam, né? Tem algo sobre o Sol que a gente não consegue explicar. E, ao meu ver, eles estão evidenciando que eles sabem que é um cinturão de Van Allen em um Sol, né? Eu acho que isso é uma grande coincidência, ou não, porque eu não acredito em coincidência, certo? Eles ainda colocam a mesma coisa do lado de fora, tá? Pra vocês verem. Então, isso não passa de culto ao Sol. As pessoas ficam ludibriadas e ficam idolatrando essa imagem do Sol. E nem percebem que é uma cerimônia luciferiana que tá acontecendo, né? Mas isso é pra outro vídeo. Só queria falar sobre essa coincidência do Van Allen nesse daqui. Então, até a próxima. Tchau, tchau.